A 1.600 quilômetros, na Flórida, o policial Nick Carmack patrulha as ruas do condado de Pesco com seu parceiro, o cão Shep. Pouco tempo depois do início do seu turno, Carmack avista um carro roubado. Eu reconheci o carro porque eu estava trabalhando na noite em que roubaram ele. Assim que eu me posicionei atrás do carro, eu já liguei minha câmera. Eu acho que é aquele carro verde, sargento. O que foi roubado na Colony com a 52? O policial Carmack vê dois homens na SUV roubada. Eles perceberam que eu estava atrás deles. Ficaram olhando um para o outro e para mim. E aí quando eles viram que eu não ia embora, eles começaram a acelerar. Atenção central. Eles começaram a acelerar. Eu estou indo atrás. Eu vou perseguir eles, tá? Um segundo. Sempre que eu aciono as luzes e a sirene, o Shep já sabe que vai ter alguma coisa divertida. Então, ele começou a latir e a grunir lá de trás da viatura. A gente está indo para o oeste na PIS. Eu comecei a informar a central da perseguição sobre a nossa rota e também sobre a velocidade. Eu estou a 65 por hora. Eu estou tentando chegar, mas eles abriram uma distância de mim. Tem alguém na ponta oeste da Denton aí? A minha ideia era só ficar atrás do carro. Se eu tivesse problemas de trânsito ou ônibus escolares parando para as crianças poderem descer, eu avisaria a central. Só que não tinha ninguém na rua. Era só eu e os suspeitos. Ainda em direção ao oeste. Eu estou indo a... 145 por hora. Eu queria tirar as pessoas do carro em segurança, sem que ninguém se ferisse. Mas na maioria das vezes, as pessoas ou batem o carro ou elas estacionam o carro e tentam escapar a pé. Eles aceleraram. Eles estão a uns 120 por hora. Parece que eles estão atrás de algum lugar para fugir a pé. Eles vão correr. Eles vão abrir as portas. Câmbio. Deu para perceber que os dois suspeitos estavam discutindo. Até que uma hora o motorista virou o volante todo para a direita e enfiou o carro num poste. Corre! Pega ele, chefe! Pega ele! Você! Pro chão agora! Rosto no chão! Rosto no chão! Vai, chefe! Pega ele! O passageiro saiu pela porta do motorista e caiu na minha frente. Calma, eu não vou fazer nada. É sério, é sério. Coloca as mãos para trás agora! Eu não estou brincando, cara. Eu não sei o que está acontecendo. O que deu nele, cara? É sério! Aí quando eu fui ver, o motorista e o chefe tinham sumido. Eles atravessaram o portão de uma propriedade e desapareceram. Central, preciso de reforços. Eu mandei o cachorro atrás do motorista e o passageiro queria fugir, mas eu estou com ele detido. Pega ele, chefe! Eu só quis sair do carro porque ia pegar fogo. Central, eu preciso de ajuda agora. Eu não sei para onde o cachorro foi. Eu fiquei preocupado porque eu não sabia se o suspeito tinha uma arma ou uma faca. E eu não podia ficar esperando o reforço. Eu tinha que achar o meu cachorro. Vai, levanta! Levanta! Levanta logo, cara! Vai, vai! Meu braço está doendo! Corre! Vai logo, cara! Eu não deixei o cara para trás porque quando eu coloco as algemas no suspeito, ele é minha responsabilidade. Então, eu tive que levar o cara junto comigo. Chefe! Central, manda um helicóptero. Eu ficava falando para a central mandar outros policiais, mas não tinha mais ninguém por perto. Ah não, droga! Eu ouvi o grunhido e aí eu vi que o cara e o cachorro estavam lutando. Ele podia ter pego uma pedra ou um tijolo e estava usando aquilo para bater no cachorro. e aí eu dei a ordem para o cachorro voltar para mim. Chefe! Eu chamei, mas o meu cachorro não voltou. Então, eu fiquei mais nervoso. Chefe! Por que ele está correndo? Sabia que algo ruim tinha ocorrido. Chefe! Chefe, vem cá! Ei!